E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Cimar, sou criador do canal Buganvilha Brasileira. No vídeo anterior, mostrei aqui roçando, limpando o quintal, a grama e tudo mais. Agora, nesse vídeo, dando sequência aqui para não ficar muito longo, estou gravando um novo vídeo. Agora são 22h40, desse dia de quinta-feira. Eu vim para ficar aqui quinta, sexta e sábado. Sábado à tarde e retorno para casa. O Cristiano não veio, o Safira também não veio. Já fiz a janta, já jantei, já editei o vídeo anterior, que eu trouxe o computador para carregar a câmera. Estou usando aqui o celular por causa da sensibilidade da câmera dele, que fica melhor à noite. A minha câmera, que eu faço os vídeos aqui, tem estabilização. É uma GoPro 9, porém, a noite é melhor deixar ela quieta para lá. Fica muito ruim a imagem. Então pessoal, aproveitei, já fiz aqui os montinhos de cisco. E amanhã vou dar sequência na roçada, na limpeza geral aqui. Plantei hoje também um sejão de porco, mais sejão de porco. Amanhã eu mostro para vocês onde eu plantei. Tá beleza? Só não limpei aqui, pessoal, essa parte que está mais escura. Também não tem por que eu ficar ali andando escuro. Estou de bota, protegido, mas não tem necessidade. Não é o fim do mundo, não precisa de correria. Mas estou aproveitando aqui porque eu tomei um copo de refrigerante. E acho que ele tem cafeína, né? Com certeza tem. Que sempre que eu tomo ele de tarde, dá uma despertada boa. E acabou, ó. Ficou cedo, acabou sono, acabou tudo. Aí eu tenho medo de editar o vídeo e vim mexer aqui. Tá bom? Acompanhe o vídeo, pessoal. O vídeo hoje teve essa abertura diferente. Peço desculpa aí às senhoras e moças porque eu estou sem camiseta. Aproveitei para fazer a abertura aqui durante o expediente de trabalho noturno. Tá bom? Pessoal, desde já peço para que você se inscreva, confira se você já está inscrito aqui no canal. Deixe seu like, tá? É um prazer ter vocês por aqui. Eu sou o Silmar, sou o criador deste canal aqui, pessoal. Canal Simples, né? O intuito aqui de mostrar a nossa evolução aqui da Chacra Bom Jesus, tá? Já estamos no terceiro ano e as coisas estão acontecendo aqui conforme podemos fazer, pessoal. Tá bom? Grande abraço. Continue acompanhando o vídeo aí. E aí? Bom dia, pessoal. Estão ouvindo ali? Pessoal, descansei bem essa noite. Choveu. Deu uma chuvinha tranquila. Chuva média, mas foi muito bom. Agora eu vou fazer, vou continuar na roçada aqui. Creio que tem que trocar o fio pela lâmina para poder tirar essas partes mais grossas aqui. E ali também, muito galho, né? Muito galho fino. Fumação lá na casa. Deixei um toquinho mais grosso lá porque ele fica pelo menos aceso e quando eu terminar de fazer o serviço para mexer com comida é bem mais rápido. Demorou demais fazer comida ali. E aí tem que largar aqui para ir para lá e tudo mais. Então eu vou roçar essa parte. Aqui tem uns pés de pé que eu plantei. Estava misturado aqui com essas outras árvores aqui. Vou limpar mais ou menos até na altura daquele pé de barbatimão. Limpar essas badaneiras aqui, um quadrante aqui. Limpar bem baixinho. Limpar lá na frente e terminar aqui. Deixa eu dar uma ida aqui. Aqui eu não plantei grama ainda esse ano, mas eu vou plantar a grama aqui. Nessa parte aqui. Aqui pessoal, nós temos vários pés de quanto. Pinha, caju, tamarindo. O outro tamarindo ali. Acerola. Tem fruto do conde. Mais acerola para ali, está vendo? Olha como ficou alto aqui a roçada. O fio não corta isso aqui. Tem que ser com a lâmina. Caju aqui, olha. Aqui. Tem um pé de manga antigo aqui. Mas quando planear, eu creio que eles vão ter que sair daí. Essa parte aqui agora, eu tenho que dar mais atenção para ela. Porque ficou sendo a chegada da chácara agora aqui. E tem que organizar aqui. Esse trecho está muito feio. Já rocei uma... Ano passado eu já rocei uma vez. Agora eu tenho que dar mais atenção e manter. Bora lá, deixa eu pegar o material. Agora eu comecei a servir. Troquei a lâmina. Tirei o fio, pus a lâmina. Comecei daqui para cá. Tirei o fio. Já peguei um pouquinho acima aqui do planejado. Da Sintipalva. É de manga antiga, que plantei que ainda não desenvolveu. Porque está perto de outras árvores aqui. Também acho que... Ficou meio abandonado aqui. Quase um jogadubo, água nele. Devo roçar um pouquinho mais para lá. Quem sabe... Resolve e já roça tudo aqui também. O objetivo é limpar aqui, perto da casa. Vou ampliar um pouco para lá também o quintal. Já plantei umas frutíferas ali. Vou puxar um pouquinho para lá. E esse quintal está ficando cada vez maior. Mas é top, bacana. Bora, bora. Bora, bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, uma mega curiosidade aqui. Tem mais de meses, estou sentindo um cheiro de carniça. Achei que era um cachorro, alguma coisa, um bicho morto. Mas se eu falar para vocês, olha, que essa plantinha aqui, essa flor aqui, olha, o cheiro dela, tem um cheiro de carniça, você não vai acreditar. Eu estou achando estranho que tem um mês já, tem mais de um mês, dois meses, um cheiro de carniça que não passa. E aí que eu estava roçando ali agora, cheguei bem pertinho dela, né? E veio na cabeça, vou sentir o cheiro dessa flor. E essa carniça está muito próxima aqui. E não é que ela que tem um, esse odor aqui de carniça, de bicho morto mesmo, uma carnicinha que eu vou te falar. Está meses aqui, meses. Eu chegava aqui, procurava aqui debaixo, nada, rodei no mato, nada. Até limpei aqui, olha, para ver se achava alguma coisa. E também já para ficar até mais bonito. Nada, eu cheguei pertinho dela ali para limpar. E aquele cheirão forte. Até cortei umas aqui, olha. E aí eu pensei, rapaz, o cheiro é essa flor. E aí era mesmo, um cheiro de carniça que eu vou te falar. Não tem aquela carniça velha, velha, passando? É isso aqui. Falei, puta merda. É, mais um pedaço limpo, pessoal. Isso aqui ainda não tinha sido roçado. Tem plantado aqui uns jacarandazos. Jatobá, arueira lá para baixo, cerejeira e os zipes aqui na frente. Eu vou manter agora um padrão de limpeza aqui, olha. Olha o jacarandazos. Eu vou manter daqui para lá. Aqui a banana está nesse rumo. E lá eu vou ter que descer um pouquinho. Para ficar um quadrante organizado, eu teria que descer mais. Até na arueira de baixo ali. Também foi o que plantei. Nós que plantamos, né? É, olha aqui, olha o bichinho. Aí eu vou falar, tem até mosca. É, brincadeira um negócio desse, hein? Viu pensando, será que morreu? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Eu tenho ali um camarão amarelo. Eu não sei o nome dessa planta aqui, mas ela se assemelha demais com o camarão. No caso aqui seria vermelho. Nativo aqui, tá pessoal? Nativo da área aqui. Tá? Olha, cerejeira. Cerejeira aqui, olha. IP. Isso aqui é um orquídeo terrestre. Tá, uma flor bem bacana. IP aqui. Outro aqui, outro ali. Esses maiores aqui, IP em um gazinho. Um gazinho de bagenzinho. Baginho. E aí? Joguei uma orelha neles, limpei e o bichinho tá gostando, hein? Pessoal, o serviço da roçadeira, de certa forma, é leve. Se força menos o braço. Mas o ombro... Olha aqui. Por causa do peso, eu vou te falar, hein? Da roçadeira, do movimento. Eita, bichinho. O tempão tá formando para chover. Essa noite, como eu disse para vocês, deu uma chuvinha bem bacana. Ontem eu adubi o milho. Deixa eu voltar novamente lá para mostrar para vocês. Deixa eu só pegar minha garrafa de água. Peguei a garrafinha de água. Que, inclusive, é uma garrafinha muito boa, térmica. Pensa na garrafinha boa. Eu tenho aquele mesmo sistema da Stanley. Ela tem um sistema de vácuo aqui. Tá no solo, tá quente por fora, mas a água tá friazinha. Pessoal, pé de pinha, de ata, de graviola. E... Nessa parte aqui. Deixa eu passar para aqui. Deixa eu olhar no milharado. Para vocês... Dá uma outra olhada. Esse aqui é o pé de mogno, tá? Cedro mogno. Esse aqui já tem três anos. Dois anos e meio, Play. Esse aqui é o plantão logo quando a gente comprou a chacra. Naquele plantão até para fazer a divisa ali. A marcação da divisa. A chacra bom Jesus com a aliança. Olha aí, pessoal. Como que ficou bacana aqui, hein? Pessoal, dá satisfação. É muito cansativo. Mas é satisfatório você ver o resultado de um trabalho. Né? Olha aí. Muito... Muito bacana. Mais tarde eu vou... Roçar ali na banana. E vim para cá. Começar a vim para cá para essa ponta aqui. Estou aqui já na rocinha. Essa pontinha está suja. E... Mesmo assim eu plantei feijão de porco. Aqui, vim. Monge de pé aqui. Todas essas folhas grandes e são feijão de porco. Falei no vídeo anterior. Ele é uma adubação verde. Ele disponibiliza... Bastante matéria verde, matéria orgânica para a terra. E tem capacidade de depositar nitrogênio na terra. Nitrogênio é a famosa ureia. Mostrei no vídeo anterior. O milho. Ele já está na... Na folhagem aqui. Deixa eu verificar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na folhagem V8. V9 já. Então daqui para frente... Poucos dias aí vai começar a pendoar. Um detalhe interessante pessoal. Deixa eu tirar um capimzinho aqui. A grossura do pé do milho. Tá ó. É bem viçoso. Uma rocinha... Pequena, mas... Dá trabalho também para cuidar dela, né? E você sabe que nós só viemos para cá nos finais de semana. Então... Tá sujo, mas eu acredito que... Nessa altura do campeonato aqui não precisa mais limpar. Olha as abóboros. Tem várias aqui nesses pés aqui. Deixar ela madurar. Aqui tem lenha. Quando plantei o milho eu podei a mandioca. E agora ela está desenvolvendo de novo. É, pitoca. Isso aqui é pitoca. Cachorro do vizinho. Hum, pitoca. Vem aqui, rapaz. Essa feira não está aqui. Hoje ela está dominando a área aqui. Vem aqui, pitoca. Vem aqui. Cachorrinho sem vergonha. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tchau, tchau. 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 Já são praticamente 18h30 por aí, 6h30 da tarde, vou ligar as lâmpadas aqui, ó, top. Pessoal, terminei de roçar parte do que eu tinha me proposto a fazer, limpei a banana aqui, limpei os abacaxi, né, limpei a grama. Então, pessoal, já adiantou bastante aqui, tá? Agora, tem outras partes pra mexer também, beleza? E vamos despedir por aqui, tô cansado aqui só. O Cristiano não veio e quando ela não vem eu tenho que fazer o serviço e fazer comida ainda, né? Trabalhoso mexer comida. Minha perna, pessoal, essa noite doeu demais aqui, ó, a canela aqui. Aqui na roçadeira a gente meio que acaba fazendo, tem cuidado, né, acaba fazendo que dá a perna um eixo e fica torcendo. Mas doeu, é aquela dor de quando você esquenta a perna no calor, alguma coisa e molha no ambiente frio. Fica doendo o osso. Eu creio que hoje, espero que não aconteça, mas essa noite passada minha trabalhou dormir. Beleza? Então o vídeo começou numa noite, né, foi diferente a abertura e vai terminar, pessoal. Nesse cair aqui do dia, nessa boca da noite, tá bom? Fica na paz aí, deixa seu like, sua inscrição, se você gostou. Indique para os seus amigos, acompanhe sempre a nossa evolução aqui, tá bom? Grande abraço, Silmar. Fica com Deus aí, pessoal. Fica com Deus aí, pessoal. Fica com Deus aí, pessoal.